Nossa, foi top demais! Em uma tarde fiz tirolesa, arvorismo e bike aérea. A bike é sensacional, dá uma olhada nesse percurso. É incrível esse pedal nas alturas. E o cenário então? Ah, tô me achando aqui. Ah, mas não dá pra vir para o Itaeko e não descer a tirolesa. Velocidade incrível e fichinha perto da bike, gente. É só se jogar e aproveitar. Agora vou te contar. Andar aqui é zoeira. Tudo se movimenta, principalmente adrenalina. Tchau. 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 Tchau.